Atenção, acontece hoje a quinta fase da Operação Lavanderia dos Sonhos, que tem o objetivo repreender uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro decorrente a exploração dos jogos de azar. Agora todos os detalhes com a nossa repórter Carolina Barros. Muita movimentação hoje, evidentemente, na nossa cidade, na nossa região e até em outros estados em decorrência dessa operação. Os detalhes, Carol. É isso, Rafa, porque ela ocorre simultaneamente, tanto aqui em Uberlândia e Belo Horizonte, em Minas Gerais, quanto também na Bahia, em Salvador, e no Rio de Janeiro, em Niterói. Vão ser cumpridos dez mandados de busca e apreensão, isso tudo nesta quinta fase da Operação Lavanderia dos Sonhos, que foi deflagrada hoje pelo GAECO aqui de Uberlândia, em uma ação conjunta com o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar também. O objetivo é a apuração e a repressão contra uma organização criminosa que é envolvida com lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar, entre eles o jogo do bicho. Pois é, são envolvidas pessoas físicas e jurídicas que são supostamente envolvidas em um complexo esquema de prestação de serviços informatizados e dissimulação de pagamentos por meio de operações que são muito bem estruturadas, com a utilização, inclusive, de empresas de fachada. Em 2022, foram deflagradas três fases dessa Operação Lavanderia dos Sonhos. Em 2023, isso em 2022, né, deflagradas três fases, então. Em 2023, foi a quarta fase com duas subfases e agora esta quinta fase também deflagrada. E com isso tudo, foi descoberto que o consórcio criminoso, é um esquema muito bem estruturado, ele tinha essa estrutura toda planejada para ter êxito nas ações e no negócio que ainda não tinham sido detectadas por completo no oferecimento da ação penal. Então, uma dessas estruturas, ela consiste no desenvolvimento, no aprimoramento, na implantação e operacionalização dos sistemas informatizados, ou seja, é tudo online, viu, utilizado pela organização criminosa para fazer apostas ilegais e também controle das operações, assim como o fluxo financeiro de toda essa atividade ilícita. Então, essa quinta fase já acontecendo, tanto aqui em Uberlândia e Belo Horizonte, em Minas Gerais, quanto também nos estados da Barria e Rio de Janeiro, com dez mandados que serão cumpridos e tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Está aí, está aí o trabalho que vem sendo desenvolvido, a gente está atualizando as informações, acompanhando as investigações em relação a esse caso, lembrando que é uma organização com muitos e muitos integrantes, a polícia evidentemente está descobrindo tudo isso, né, descobrindo os pontos-chapes, como é que funcionava o envolvimento dessas pessoas, e por isso nós já estamos nessa nova fase, a quinta fase da operação, que é a Lavanderia dos Sonhos. Qualquer atualização, a gente volta a trazer todos os detalhes para você, amiga e amiga. É gente muito grande nessa história aí, viu? Gente grande no crime, lamentavelmente.